Oi gente, tudo bem? Meu nome é Saulo e hoje eu tenho uma criatura fantástica para mostrar para vocês. Já foi inspirada bastante em filmes e sem muita enrolação estou falando da cobra. É também conhecida como Salamanta da Caatinga e também, se eu não me engano, é Epicrex Assisi. Hoje em dia é possível você ter de forma legalizada. Hoje já tem criadouros que você pode ter de uma forma legal sem nenhuma preocupação. É um animal fantástico, de fácil manutenção, não se alimenta muito, não suja muito. Então os cuidados são bastante simples. Só basta ter um terrário, não é exigente para substrato. Você pode pegar aqueles tapetes sintéticos de grama sintética, um terrário, uma vasilha com água e uma vez por mês, dependendo do estado que ela está, você pode fazer a alimentação dela. Ela vai se alimentar provavelmente de pequenos roedores, ratinhos, mercol, camundongo, também pintinhos. Animais que não são geralmente grandes. Ela não atinge um tamanho grande não. Bom gente, e as características dessa serpente? Ela pode ter uma expectativa de vida de 25 a 30 anos, pode atingir de 2kg a 3kg e pode atingir um tamanho de 1,5m nessa faixa. Não vai ficar uma jiboia grande, gigantesca, como nos filmes da Anaconda, mas ela está sendo assim, favoritada entre os pets porque ela não precisa de espaços gigantescos para colocar ela, para acomodar ela. É de fácil manutenção. Apesar de ser uma criatura nacional, brazuca, é necessário pegar de um criador legalizado. Aqui tem a documentação dela, mostrando os dados dela, o titular, entre outras informações. Então se você quiser um animal desse, um belíssimo animal desse, não tem muito mistério. É só entrar em contato com algum criatório legalizado e não vai ter problema nenhum. Só ser feliz com o seu animalzinho. Bom gente, essa é a apresentação deste maravilhoso pet. É muito fácil de você se apaixonar, a criatura fantástica, brazuca, daqui mesmo do Brasil. E espero que vocês tenham gostado da demonstração deste belo animal. E é isso aí. Até mais!